Bom dia, ou péssimo dia. Eu vim fazer uma visita no hospital Erasto Gatner e eu não consigo deixar de expressar a revolta que eu vejo, que eu tenho, quando eu vejo essa quantidade de doente em corredor de família sofrendo sem atendimento médico. Família que pode ser da minha, que pode ser da tua. E o dinheiro da nossa saúde e da educação está apagando a mordomia dos nossos políticos. Esses vagabundos da JBS, nossos governantes corruptos roubam dinheiro da nossa saúde e ficam passeando de tornozeleira eletrônica. O sofrimento que dá ver as pessoas esperando no corredor para poder ser atendido. E saber que nosso dinheiro vai para uma cambada que rouba sem fim. Roubam por roubar, porque não vão viver o suficiente para gastar o dinheiro que é tão importante para a população. E você, petista vagabundo, que fica defendendo que o Lula é o tudo, ou você que acha que o Temer é o tudo, vamos acabar com essa cambada de ladrão. A gente, como povo brasileiro, merece, no mínimo, o imposto que a gente paga é ser devolvido em serviço público. Me irrita ver essa cambada idolatrando o político, vamos limpar com essa corja, vamos acabar com todos, vamos mudar, vamos tirar essa parte contaminada do nosso país. É injusto demais. Um país que produz tanta coisa, que planta tudo, tudo dá, e o nosso dinheiro vai para a conta desses vagabundo para fora do país. Quanta gente risando na capela, quanta gente sofrendo porque não tem um lugar para se internar. E esses vagabundo da JBS curtindo em Miami, Nova York, apartamentos inúmeros, apartamentos luxuosos, parados, sem ninguém morando, enquanto a nossa população passa por isso. Cambada de ladrão. Eu odeio ir em hospital. Toda vez que eu vou em hospital eu passo mal, mas não é só da doença. É saber que o nosso país não precisava nada de escambada de nojentos. Repasse esse vídeo.